Fala meus drogues, tudo bem com vocês? Então, hoje no nosso vlog canal 3, vamos falar uma notícia rapidinha sobre Homem-Aranha Homecoming ou Spider-Man Homecoming e vamos falar sobre o que é sebo. Então, vamos lá! Bom, pessoal, vamos lá. Essa semana saiu algumas fotos do set de filmagem de Spider-Man Homecoming. Se vocês não sabem, está sendo feito, produzido um filme, agora pelas mãos do Marvel Studios, de Spider-Man Homem-Aranha. E o legal disso é o que? Que eles vão recontar. Então, para você que é leigo, os três primeiros filmes de Homem-Aranha não tem nada a ver com esse. E os dois novos, o espetacular Homem-Aranha, também não tem nada a ver com esse. Eu conheço, por causa que esses daí são da Sony. Foram produzidos pela Sony, entendeu? Mas esse, pelo selo Marvel, há propostas até diferentes. Eles querem mostrar um Homem-Aranha mais jovem, como foi visto no começo, na origem do herói. E também, ele não vai ser contada de novo, aquela mesma história. Não vamos rever tio Ben morrer de novo, como sempre acontece em todo filme do Homem-Aranha. Graças a Deus! Mas vamos lá, a gente está vendo aí algumas fotos. Vocês podem ver ele com o guarda-sol aí, sei lá, tomando um solzinho, se protegendo do sol, né? Temos aí também o Homem-Aranha usando essa mochilinha. Essa mochilinha. Cara, quando eu vi essa foto, eu me lembrei muito do Homem-Aranha do desenho. Por causa que, às vezes, pô, o Homem-Aranha, como todo mundo sabe, ele não é um super, hiper bilionário ou algum cientista. Então, ele sempre leva, assim, cientista que eu digo no quesito de... Ele não tem dinheiro, entendeu? Ele é que nem nós. Não tem dinheiro. Aí, o que que acontece? Ele não vai deixar as coisas dele jogadas lá nas ruas de Nova York, né? Ele carrega numa mochila de vez em quando. Você pode ver isso até nos quadrinhos. E você percebe também que ele tá dentro de um negócio de tubos. Esses tubos são de um caminhão. Eu vi essa foto e é de um caminhão. É que eu não achei a outra foto, né? Mas é de um caminhão. Ele deve estar... Alguma perseguição num carro. Alguma coisa desse tipo. Mas... Ficam aí algumas fotinhos pra vocês verem do Homem-Aranha... O... Do Homem-Aranha Homecoming, certo? Antes de mais nada, só vou dar um cast aqui do elenco que tá participando. Temos o Tom Horley, que é o Homem-Aranha, né? Que ele já participou do Guerra Civil, né? Como vocês podem ver aí nos cinemas. Temos o Robert Downey Jr., que é nada mais nada menos que o Homem de Ferro. Ele sim, ele estará no filme, mas eu não sei o que ele estará fazendo. Pode ser que ele esteja só uma ponta, alguma coisa, não sei. Mas vamos ver. Temos também... Teremos também o Michael Keaton, que será o abutre. Pra vocês que não sabem quem é Michael Keaton, eu vou deixar esta cena. E também teremos Marisa Tomei no papel de Tia May. Caralho! Acertaram em fazer uma Tia May gostosa. Puta que pariu, cara! Os Milfys vão à loucura! Bom, é... Antes de qualquer coisa, antes de terminar esse quadro aqui, dessa notícia das fotos, né? Dos bastidores, eu vou deixar aqui uma coisa que é bem interessante. Esses filmes do Homem-Aranha, eles estão planejando fazer uma série de três ou quatro filmes. E cada filme se passará num ano diferente do colégio. Então vamos ver. Não vai ser aquele Homem-Aranha, como a gente já viu aí nas outras versões. Que ele está saindo do colégio, já indo pra vida adulta, alguma coisa assim. Ele é o Homem-Aranha mais jovem. Isso que é interessante. Então, não percam. Spider-Man Homecoming dos cinemas em 2017. Pelas mãos do Marvel Studios. Não esqueça disso. Marvel Studios. Um dia, X-Men Quarteto Fantástico volta pra nós. Bom, pessoal. Vamos falar agora de um assunto bem interessante. Como vocês podem ver nos outros vídeos, né? Vocês já estão percebendo que eu gosto de colecionar bastante coisas. Livros, revistas de quadrinhos, games, DVDs. Tudo que for legal, eu gosto. Bom, pessoal. O que acontece? Algumas pessoas não sabem. E outras já conhecem. Quando você está afim de comprar uma revista antiga, alguma coisa legal assim desse tipo. Você pensa, onde que eu vou achar? Ah, eu vou em casas de doação. Também é uma dica boa. Mas hoje o tema no quesito aqui é sebo. Sim. Você... Muitas pessoas, quando eu falo assim. Eu comprei no sebo. Eles ficam me olhando com uma cara assim. Por causa que muita gente não sabe o que significa sebo. Sebo é um lugar onde existem várias coisas antigas, certo? Mas a origem da palavra sebo vem do que? Quando as pessoas... Antigamente o sebo não era só de DVDs e essas coisas. Era mais para livros. E o que que acontecia? Porque quando as pessoas antigamente não tinham energia elétrica, eles usavam velas. E liam seus livros lá do lado da sua vela. E com isso, as páginas do livro, que eram brancas, começavam a ficar mais escuras, mais amarelas, mais cebosas. Então, esses livros que são antigos, usados, quando as pessoas cansavam deles, eles iam para uma loja, né? Um lugar de troca para conseguir ler coisas novas, coisas diferentes. E você dava o seu livro antigo e pegava um livro novo. E esses livros dessa loja ficaram conhecidos como o livro de sebo. Por causa que era um lugar onde só tinha livro manchado, essas coisas. Então, eles falavam que os livros eram cebosos, entendeu? Hoje em dia, o sebo ainda funciona com livros? Sim! Ele funciona com quase tudo que você imaginar. O sebo é como se fosse um depósito das mil maravilhas. Um depósito ali babá. Tá certo? Por quê? Porque você pega... Você vai lá, vai... Vamos supor, uns 10 reais. Vamos lá, com uns 10 reais no sebo. Ah, eu gosto de revistas em quadrinhos. Você vai achar revistas em quadrinhos? Sim, você vai achar revistas em quadrinhos. Vão achar revistas em quadrinhos do formato pequeno, né? Do formato grande. Até coleções. Mangás. Você vai encontrar mangás também no sebo. Vinil. Quem gosta de LPs? Gosta de ouvir vinil? Tem lá o disco em vinil pra você comprar lá, completar sua coleção. Tem o quê? Tem DVDs? Sim, tem DVDs. Tem coleções fantásticas hoje em dia de DVDs ali dispostos pra você comprar ou trocar. Sim, VHSs, tudo que você imaginar. É só você procurar onde tem um sebo na sua cidade. E o legal de você ir garimpar... Eu gosto muito de ir em sebos porque eu sou um garimpador. Eu, quando eu vou num sebo, eu encontro coisas fantásticas. Por exemplo, eu queria mostrar os DVDs, mas não deu pra eu trazer. Então, eu vou só mostrar algumas revistas, certo? Pra vocês que já são velhos, que nem eu, vocês sabem que existem dois formatos de revistas, como eu falei agora. Tem aquela formato americano, né? Aquela grandona. E tem o gibizinho, o famoso gibi, né? O formatinho, né? Temos aqui duas edições que eu comprei em sebos. Sim, essa daqui eu comprei nessa semana, certo? Aqui ela deu uma edição da Teia do Aranha, que fala um pouco da saga do clone, certo? Eu ainda não li, vou ler, mas como vocês podem ver, elas foram compradas em sebo. Aí você pergunta, quanto você pagou? Bom, no sebo você pode pagar em uma revista, sim, uns dois. Um real, até no máximo, até menos, se você achar em algum outro sebo. Algumas revistas, sim. Quando você for comprar no sebo, você tem que olhar bem, porque pode ser que alguma revista esteja arriscada, não tenha capa, página faltando. Eu sou meio rigoroso nesse quesito. Então, eu gosto de olhar bem a revista. Quando eu vou no sebo, quando você vai no sebo, você tem que fazer o quê? Você tem que sentar no chão, você tem que observar, ver. Óbvio que você não vai ler, né? Mas você vai ver se a revista tá ok, tudo ok. E aí você vai separando. Eu gosto de separar as coisas. Eu vou separando quando eu vou no sebo, né? Mas aqui, ó, tem duas edições, certo? Do Teia do Aranha que eu comprei. Eu comprei mais revistas. Inclusive, no ano passado, eu achei duas primeiras edições fantásticas. Eu vou deixar a imagem aqui do Homem-Aranha 2099. Eu consegui essa revista, essa edição número 1. Ela toda metalizada, capa, linda, linda. E também eu consegui a capa metalizada, toda lindona, do X-Men 2099 também. É uma saga já que todo mundo já conhece. Tem gente que odeia, tem gente que ama. Mas é uma revista legal. Pô, não é... Todo dia você encontra uma revista metalizada. Mas tem aqui duas edições rápidas, só pra vocês entenderem mais ou menos. Aqui é um sebo. Eu paguei, eu acho que foi uns dois reais nelas. Agora, coisas recentes. Você fala assim, ah, mas no sebo só tem coisa velha. Não. Às vezes você pode até achar coisas novas. Como essa belezinha aqui. Quem é gamer, já vai ficar com os olhinhos brilhando. Porque temos aqui uma edição da Old Gamer. Sim, a revista dos gamers. Dos clássicos, do Retro Glamers. Certo? Eu gosto muito de jogos antigos. Pra falar a verdade, eu comecei jogando jogo antigo. Eu ganhei um Atari do meu pai. Depois de muito tempo consegui o Nintendo 64. Que foi na época do 64. Isso foi em 98 que eu consegui. Foi a minha mãe que me deu. E, sério, cara. Foi fantástico. Foi fantástico, cara. Eu vivi uma época boa. E até mesmo quando era a nova geração. Já um Xbox, Playstation 2, Gamecube. Eu tinha o Nintendo 64 e o Super Nintendo. Eu jogava mais jogo antigo do que jogar jogo novo. Então, alguns dos jogos que hoje são jogos retros. Jogos antigos. São jogos que eu joguei na época. E eu ainda costumo jogar muito esse jogo. Certo? Bom. Voltando ao assunto. Nós temos aqui uma edição da Old Gamer. Pra quem não conhece. A revista é o número 29. Ela está falando dos jogos de luta. Ok? E ela. Ela. Numa banca de jornal. Mesmo se fosse antiga. Mas vendida numa banca de jornal agora. Ela custaria 12,50. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ó. 12,50. Ah! Meu Deus! Tá caro. Quanto que você pagou isso aqui? Não sei. Porque isso aqui é novo, né? Sabe quanto é que eu paguei? Chuta aí, meu. Chuta. Adivinha. Eu paguei 2,50. Numa Old Gamer. Sim. É de cair o cu. Eu paguei 2,50. Numa Old Gamer, cara. E a edição. Ela não tem nem nada ruim assim. Tá lindinha. Ah! Você pagou. Mas você não ganhou o pôster. Serve isso aqui? Opa. Serve isso aqui pra vocês? Aqui, ó. Ó. Com o pôster. Ela tá intacta. Sério. Algumas vezes você não acha o pôster, né? Mas o legal foi que eu achei com o pôster, cara. Eu paguei 2,50. Uma revista de 12,50. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Entendeu? Então, pessoal. Quando vocês forem andar aí no centro das suas cidades. Ou perto da sua casa. Fiquem de olho. Se vocês ouvirem a palavra SEBO. Vá no SEBO. Porque tem coisas fantásticas e incríveis. Também tem outros lugares. Mas, no caso, estão se referindo ao SEBO. Depois eu falo dessas outras paradinhas que eu ia ler. E outras coisas interessantes. Bom. Ficou aí minha dica do que... Ou melhor, falamos o que é um pouco o SEBO. Certo? E também dei a dica pra vocês que querem começar uma coleção. Vocês já podem ir lá pro SEBO procurar o que vocês querem. Vão que eu garanto. Bom, pessoal. Chegamos mais no fim de um vlog. Canal 3. Sim. Essa edição foi bem rápida. Bem mais simples. Por causa que essa semana... Teve muita coisa. Eu tive que fazer muita coisa correndo. Até eu não tô... Na casa da minha mulher. Eu tô na casa da minha mãe gravando isso aqui. Tá? E ainda vou ter o trabalho de editar. Se demorou um pouco o vídeo pra sair. Vocês estão entendendo o que tá acontecendo. Que hoje eu... Tive que vir pra cá. Tá certo? Então, pessoal. Agora é aquela hora que eu chego pra vocês e falo. Se vocês gostaram do vídeo, pega e dá um like, cara. Aperta esse botão de joinha aí. Pra isso que ele serve, meu filho. Aperta esse like aí. Dá um like pro vídeo, certo? Que aí você vai dar uma força pro canal. Porque esses vídeos são bem difíceis de eu conseguir gravar, editar e jogar pra vocês. Mas eu estou cumprindo meu dever, que eu estou fazendo. Estou tentando e vamos ganhar essa luta. E pessoal, se vocês também gostaram bastante do vídeo. Por favor, compartilhe nas redes sociais. Compartilhe para os seus drugs, certo? E façam que a mensagem do canal 3 seja divulgada para os 4 cantos do mundo, certo? Ou uma parada também legal que você pode fazer. É você se inscrever aqui no canal, cara. Se inscreve aí no canal. Já estamos com 86 inscritos. Se inscrevendo no canal, o que vai acontecer? Vocês vão ajudar também o canal a ter bastante inscritos. E outra, se inscrevendo. Você pode ajudar a chegar na nossa meta, por enquanto. Que é 100 inscritos. Chegando no número 100, como eu já falei nos outros vídeos. Farei um especial para vocês. Muito da hora que abrirá o quadro do canal. E não esquecendo de lembrar também. Essa semana foi a semana de aniversário do canal 3. Fizemos 3 anos, sim. 3 anos que estamos no ar aqui no YouTube. Estamos sacaneando muita coisa aí do Robocop no começo, né? As filmagens não eram melhores. Agora são melhores, né? Mas é um grande agradecimento. Uma coisa bem legal que eu sinto quando eu falo do canal 3. Porque eu fiz isso, esse canal, para poder divulgar coisas. Filmes, jogos mesmo. Certo? Falar um pouquinho das coisas que eu gosto. E, cara, é incrível. Está 3 anos aqui no YouTube. Eu estou tentando fazer a coisa ficar mais certinha. Jogando dias. Agora você pode ver ali no comecinho, lá no canal. Na tela inicial do canal. Já tem lá uns dias certinhos de vídeo, né? Mas, às vezes, não está caindo no domingo. Por enquanto, não tem vídeo de game ainda. Que eu não gravei eu jogando. Vou ver se eu já gravo. Não sei. E, bom, é uma sensação boa, cara. É uma sensação legal. Eu agradeço muito a vocês que têm me ajudado aí. Se inscrevendo, curtindo os vídeos, comentando. Por causa que isso me ajuda, cara. Como eu já falei, é difícil gravar vídeo, cara. Não é fácil, não, cara. Você pode até gravar rápido, qualquer coisa e jogar. Mas, editar, filmar, em casa, mano. É difícil, cara. É difícil. Mas, meu amor por esse canal e por vocês, meus drogues. E, não esquecendo rápido, antes de qualquer coisa, eu quero deixar uma coisinha garantida. Eu descobri esses dias que, se você apertar na engrenagem que tem do lado de se inscrever, você pode receber quando vem um vídeo pra você. Isso, você tem o celular, você tá lá, de boa, sei lá. Vamos fingir, você está jogando um GTA V, né? Você tá lá jogando seu GTA V e, de repente, seu, sei lá, faz esse barulhinho. Aí, você pega e você olha e tá lá marcado o quê? Ah, olha, o canal 3, ele adicionou um vídeo agora. Ou, se não, até os outros canais no YouTube. Você pode fazer isso, sim. Você coloca lá e vai mandar uma mensagem pra você quando tiver vídeo novo. Então, se vocês querem ficar mais atualizados quando sair o vídeo no canal 3, então, vocês entram nessa engrenagem e marquem pra receberem as mensagens quando tiver vídeo novo no canal 3, certo? Então, fica aqui meu grande abraço pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.